Boa tarde senhoras e senhores, são 15 horas, hora regimental para verificação de coro e abertura da reunião da Comissão de Ciências e Tecnologia, com a presença dos vereadores Reinaldo Bolão e Davi Ismael, coro regimental para a abertura da presente reunião. Vamos solicitar o vereador Davi Ismael, que faça a leitura da ata da reunião anterior. Aos 12 dias do mês de julho de 2016, 15 horas, Plenário Maria Ortiz, Câmara Municipal, realizou-se a reunião ordinária da Comissão de Ciências e Tecnologia da 17ª Legislatura, com a abertura pelo vice-presidente vereador Reinaldo Bolão, presentes vereadores Davi Ismael, membro da comissão e senhor vereador Luiz Emanuel, presidente da comissão. O senhor vereador Luiz Emanuel deu continuidade aos trâmites e com a ausência de matérias a serem discutidas, o presidente Luiz Emanuel declarou, deu por encerrada a reunião e convocou o senhor vereador para a próxima realizar-se hoje, 9 de agosto de 2016, terça-feira, às 15 horas, Plenário desta Casa. Lida a ata da sessão anterior, senhor presidente, como redigida. Vereador Davi Ismael, alguma retificação a fazer na ata? Lida? Nenhuma. Não havendo aprovada como redigida, não há nenhum processo também para avaliação pela comissão. Algum comentário, vereador Davi Ismael? Só pedir vacinantes para registrar no ponto eletrônico. Não havendo nenhum processo a ser analisado por esta comissão. Vamos convocar a próxima reunião para o dia 13 do 9, às 15 horas, no Plenário desta Casa. Obrigado ao vereador Davi Ismael e os demais presentes à reunião desta comissão. Obrigado. Muito bem. Se a gente quisesse aparecer, a gente falava. Vai, tá bom. E aí, tá bom.